Música Música Pessoal, nós estamos aqui na rua Godofredo Rodrigues dos Santos Região do bairro Minas Novas A pedido do Antônio aqui Para mostrar essa situação O esgoto está quebrado ali Nesse tampão da Copasa E está sendo jogado diretamente Dentro desse córrego Infelizmente ele não sabe o nome desse córrego É um córrego que segundo ele Deságua lá no Santo Antônio E muito interessante No Todos os Santos Melhor dizendo Antes de onde o esgoto está quebrado Olha como é que a água está um pouco mais limpa Mais cristalina E logo depois A escuridão em virtude justamente Dos resíduos que estão sendo lançados Aqui dentro do córrego E a gente Na oportunidade Pede não só a Copasa Que resolveu esse problema Mas também a limpeza Que precisa ser feita nesse local Agora Antônio O que impressiona aqui É o mau cheiro Que realmente incomoda bastante Às vezes fica difícil até para falar Ah fica difícil ali Tem que ficar a porta fechada 24 horas gostar de vim ali Ah só que eu trabalho Minha mulher trabalha Nossa chega em casa de tarde Nós vamos fazer contato com a Copasa Com a prefeitura Até pela limpeza aqui do córrego Também para garantir a acessibilidade Para que os problemas existentes Aqui nessa comunidade Sejam resolvidos Já mostramos aqui as imagens Para o Tenente Bahia Justamente Primeiro a respeito da limpeza Do local E segundo da acessibilidade O senhor viu lá O que vai poder ser feito No primeiro momento No primeiro momento Nós vamos Provenciar uma limpeza Ou seja O desastreamento do rio Piquiri Naquelas imediações No segundo momento Deslocar para ali Um profissional técnico Ou seja Um engenheiro Para fazer um levantamento Acerca Da situação da passarela Porque ali já não Paliativo Já não resolve o problema Prefeito nenhum Vai conseguir resolver Todos os problemas Que a cidade necessita Mas a gente também Tem que pensar na dignidade Para as pessoas Não estamos Além a esses problemas Agradeço mais uma vez Por estar nos trazendo Essa situação Tá certo Agradecer O Tenente Bahia A cobertura completa Nós vamos acompanhar Amanhã na Rádio TV Imigrantes Então a gente já Obteve uma primeira resposta E diga-se de passagem Positiva Para aquela comunidade Que nos acionou Na manhã dessa segunda-feira Fique sempre com a gente Na Rádio TV Imigrantes